Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos! Então, quer dizer aí que nesse finalzinho de setembro a tal da Microsoft mostrou algo que a gente estava esperando há algum tempo. Mostrou o primeiro conteúdo de expansão do Age of Mythology Retold. A gente vai assistir o teaserzinho por aqui, mas é o primeiro conteúdo, a primeira expansão prometida pela Microsoft para o Retold, o remake dos chineses do original, além de outro panteão que vai aparecer em breve aí. A galera já desconfia que vai ser os japoneses, mas já tinham confirmado que o primeiro conteúdo novo do Retold seria os chineses. Então, é o que a gente vai acompanhar aqui agora com vocês. Bora! Música 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 Isso aqui tá com cara de ser titano, tá? Ou eu posso estar enganado, rapaziada? Porque o titã dos... Lá do... Do mitolo de antigo Titã... Era muito zoado Primeira coisa que eu já vou adiantar pra vocês, tá? Primeira coisa do... Dos chineses é que eu não joguei Eu não joguei Muito Então, eu não faço ideia De como funcionavam os chineses Mas eu sei de alguns detalhes Como, por exemplo, quem era o titã Que tinha Sun Wukong também e tal Mas eu não sei se isso aqui tem cara de ser o titã Eu vi que ele apareceu mais tarde Parece ser uma unidade mítica Também Isso aqui, eu acho que uma unidade mítica aqui tinha No mitolo de antigo Mas eu vi outro frame com o que parece ser esse titã, né? Porque Aí, ó Ah! Eu voltei demais Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aí, ó Aí, ó Tem cara de ser, inclusive A magia que todos os titãs têm Que é dano em área É que ele vai bater aí, ó Eu acho que esse aqui tá sendo o titã novo Meu primeiro chute seria Esse aqui vai ser o novo titã dos chineses, tá? Porque, inclusive, ele tem já uma magia de dano em área Que todos os titãs têm, né? Então, se eu pudesse chutar Esse seria o titã Tem outra unidade que é grande aqui, né? É aquele boneco de vários braços E eu sei que vai ter muito Muito unidade Ó, ela é até do tamanho dos... Das unidades normais E tinham perguntado aí na live Quanto vai ser o preço Quem teve a compra aí do Premium Edition Vai ganhar de graça, tá? De graça, né? Vai tá incluso no pacote Se você tem no Game Pass Aí você tem que fazer um upgrade Pra ter acesso aos conteúdos novos Mas tem muita unidade diferente Eu andei observando um pouquinho Das discussões que a comunidade tava falando, né? Tem muita unidade diferente, nova Tem muitas mecânicas Também novas aí no meio E outro detalhe muito importante Que o Doug Bane fez a pergunta Não tem data ainda, tá? Inclusive, se você der uma olhada por aqui Não tem data Não tem data nenhuma Uma de quanto vai ser lançado ainda Eles só deram um teaser Mas aqui tem uma coisa muito interessante também Que eles deixaram na descrição do vídeo do YouTube Eu acho que inclusive tá Não, não tá aqui Não, tá aqui sim, ó Vai ter uma campanha também nova, tá? Vai ter uma campanha nova Confirmada Pra introduzir os chineses Assim como tem as campanhas aí originais Do Arcanthus Do... Dos Anão Dos Titã Vai ter uma nova campanha Pros chineses também Então, tá confirmado Isso daqui Só que ainda não deram a data Tá? Pode ser a que já tinha no mitólogo de clássico? Pode Mas como tem muita unidade nova Que o Esnot Pode ser que eles alterem bastante coisa, né? Pode ser que eles alterem algumas coisas Porque, pô Se eles forem alterando unidades A campanha original não vai fazer sentido Porque normalmente a campanha mostra essas unidades aos poucos Então pode ser que Se tiver conteúdos novos Diferenciados com relação à campanha original Eu acho que vai ser a partir de agora, né? E lá pra frente, né? Com a nova civilização Pode ser que venha também uma nova campanha E que essa vai ser única, né? A galera já tá imaginando que vai ser os japoneses e tal Mas Aqui Quando a gente tá falando de China Já foi confirmado, tá bom? E muita coisa interessante aqui Infelizmente eu não joguei tanto de China Lá no mitólogo de original Eu acho que tem poucos aí que jogaram muito Várias as unidades míticas mostradas pra aqui O que pode ser o novo herói, né? O novo herói Do... A civilização chinesa Várias unidades misturadas de tigre voador Os macacos peludos, titã lá atrás Tudo os barcos Uma coisa bem interessante É... Parece que já tem um frame Da campanha aqui no meio, tá? Aqui, ó Aqui parece ser um frame da campanha também, né? Dá pra dar uma boa visualhada também nas construções dos chineses A muralhinha clássica Mas também tem ali o templo Inclusive o templo tá aqui Lá atrás pode ser uma wonder, uma fortaleza Eu, infelizmente, não joguei muito chinês Então vocês que vão me guiando Se vocês têm alguma observação aí Mas tem coisa nova Olha ali, ó Eu acho que aquilo ali tem cara de ser uma wonder, né? Tem bem cara de ser wonder Olha aí, ó Bem cara de ser wonder isso daqui A maravilha, né? Que libera a quinta era Aqui Aquelas basezinhas bem montadas Que você sabe que nunca são reais Em uma partida multiplayer Mas mostra várias as unidades, né? Lanceiro Parece ter um atirador de dardo Uns padres ali no meio Todos os trabalhadores indo de um lado pra outro Vamos ver se dá pra observar mais algumas Olha aí, ó Essas tropas aqui Meio indiozão chinês, cara Umas catapultas Essos animais que eu não faço ideia De onde vai ter Pode ser alguma coisa específica De algum dos gods, né? O som do jogo No fundo tá muito alto Foi, mano Mas parece ter uma fênix doideira Olha as unidades navais também Umas cobras gigantes Os navios com uns besteiros gigantes O titã vai ser o Jack Chan Fica até charmando Cara Mais algum frame aqui importante Doquinha Ah, e lembrando que quando você faz maravilha Aumenta o tamanho das unidades míticas, né? Então por isso que esse... Essas entidades estão com um tamanho maior Isso aí Imortal Pillars Vai ser a próxima expansão aí do Age of Mythology Retouch O que vocês acharam, guys? O que vocês acharam, amigos? Estão hypados? Estão felizes? Está interessante? Olha, como eu não joguei o mitola de original Confesso que eu estou até curioso, velho Parece que está bem feito, né? Parece que está bem feito Parece que está muito bem feito E se tiver uma campanha nova aí Dando uma carinha Uma carinha rejuvenescida Aí para os chineses Que lá no original Não teve tanto carinho Pô, aqui vai ser show de bola Estou realmente interessado, guys Estou realmente interessado Deixa aí nos comentários Deixa o likezão E a gente se vê aí no próximo Nós E a gente se vê aí no próximo